Destaque para o setor de negócios é o Nelfid na Pan. Bom dia, Carlos Sambrana. Bom dia, equipe, ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Depois da frustrada abertura de capital da WeWork, que acabou não acontecendo e vários problemas de caixa e de governança foram revelados, o mercado no Vale do Silício anda meio ressabiado com essas empresas bilionárias que pretendem abrir capital na Bolsa. A bola da vez é o Airbnb, a plataforma de compartilhamento de imóveis muito usada por turistas e viajantes ao redor do mundo. O Airbnb, segundo revelou o site The Information, especializado em cobrir as empresas do Vale do Silício, disse que o Airbnb teve um prejuízo de 310 milhões de dólares no primeiro trimestre de 2019. É o dobro do que ele tinha tido no trimestre anterior. Os analistas ficam preocupados porque o Airbnb pretende abrir capital em 2020. É uma empresa que hoje é avaliada privadamente em mais de 30 bilhões de dólares. Mas a gente só vai saber mesmo quanto ela vai valer e quanto ela vale quando ela for para a Bolsa. E os analistas estão preocupados porque tem um histórico de empresas que abriram capital, startups bilionárias que abriram capital e tem tido prejuízo e as ações não estão performando. É o caso da Uber, é o caso da Lyft e o próprio problema da WeWork que levou todo o mercado a repensar esses modelos de avaliação. Mas também não é para ficar tão preocupado assim. Se a gente olhar com mais atenção alguns números revelados, alguns números do Airbnb, mostram que a situação é diferente. O Airbnb ainda tem 3 bilhões de dólares em caixa e uma linha de crédito de 1 bilhão de dólares que nunca foi usada. E se a gente olhar ainda o histórico de outras empresas do Vale, é para ficar mais tranquilo ainda. O caso da Amazon é um deles. A Amazon foi fundada em 1997 e teve prejuízo 17 trimestres seguidos. Chegou a perder 2,8 bilhões de dólares em um trimestre. A empresa tinha tudo para mudar o seu modelo de negócio por pressão dos investidores, mas ela continuou fazendo do jeito que ela fazia. O resultado é que hoje ela é uma das maiores empresas do Vale do Silício. O seu modelo foi provado, comprovado e hoje vingou. E para vocês terem uma ideia, no ano passado lucrou 10 bilhões de dólares. Então essa é a dinâmica no Vale do Silício, risca arriscar e acertar, arriscar, errar, uma hora o modelo vinga. É isso pessoal e até amanhã com o Neo Feed na Pan.